Seguinte, neste top vídeo de hoje eu irei te mostrar como baixar, criar conta e gerar seu primeiro avatar NFT no mais novo jogo Genopets. Basicamente, o Genopets te permite ganhar criptomoedas e consequentemente dinheiro, caminhando e realizando outras atividades. Então, se este conteúdo te interessa, já vem aqui comigo. Opa, tudo bem? Diolvão Lobos aqui para mais um vídeo do nosso canal. E nesse canal aqui, compartilho o meu conhecimento sobre o mercado de criptomoedas para te ajudar a entender ele, claro, a ganhar dinheiro. E no vídeo de hoje, estarei trazendo um tutorial atualizado para vocês, onde estarei mostrando desde como baixar, criar conta e gerar seu primeiro NFT no mais novo jogo NFT grátis Genopets. Basicamente, outro dia eu trouxe um vídeo aqui e muita gente ficou perguntando, ah, mas cadê o código? Onde é que eu acho o código para criar minha conta? Neste vídeo aqui de hoje, estarei te mostrando todo este passo a passo. E, além disso, estarei te mostrando no final do vídeo outros quatro jogos tão bons quanto esse, mais ou menos na mesma pegada. Então, se este conteúdo te interessa e este bônus também te interessa, assista este vídeo aqui até o final. E, claro, para irmos aqui saudável para o nosso conteúdo de hoje, não podemos esquecer da nossa meta de 417 likes. Então, já deixa aqui embaixo o teu like, isso é muito importante, porque batendo essa meta eu entendo que você quer mais conteúdos como este. E, além disso, o YouTube entende que este vídeo é relevante e vai recomendar para mais pessoas. Com isso, eu não irei parar de trabalhar aqui no YouTube trazendo conteúdos relevantes para vocês. Então, já deixa embaixo o teu like antes de mais nada. E o melhor e mais lucrativo robô do mercado de criptomoedas você encontra no primeiro link da descrição desse vídeo, que te permite ganhar dinheiro diretamente em seu celular no completo piloto automático. Ou seja, você pode ganhar dinheiro enquanto dorme, trabalha, come ou viaja. E o mais importante, de forma 100% segura. E não, você não precisa ter conhecimentos sobre o mercado de criptomoedas ou mesmo análise gráfica. Você pode simplesmente colocar o robô para escolher as melhores e mais lucrativas moedas para você, bem como os melhores setups. Vale lembrar que este robô já fez vários de seus usuários lucrar 10, 20, 50, 100, 200, 500 mil por cento de lucro em um curto espaço de tempo. E é esse mesmo robô que você tem a oportunidade de conhecer através do link da descrição desse vídeo. Então, bora lá, deixa eu enchar aqui tudo sobre este jogo. Basicamente, este aqui é um jogo NFT gratuito e novo. Basicamente, ele está em beta fechado, está sendo lançado basicamente agora. E você pode jogar aqui diretamente no teu celular, tá? Então, o nosso primeiro passo é fazer cadastro e iremos fazer cadastro pelo site. Porque basicamente foi dessa forma que eu consegui. E o mais importante de seguir este caminho aqui é por conta do código que muitos de vocês estavam pedindo. Então, você vai acessar aqui o site genopets.me. Basicamente, só precisa digitar isso aqui no teu navegador, genopets.me. Pesquisou, já vai entrar diretamente no site. Pesquisando, você vai entrar aqui no site e tudo o que você irá precisar fazer é o seguinte. Você vai colocar aqui um e-mail, tá? Colocou aqui um e-mail, você vai clicar aqui para enviar. Daí, ele vai enviar um e-mail para o teu e-mail registrado aqui. E lá vai ter um link para você confirmar a tua inscrição. Confirmar a tua inscrição, o que é que você vai precisar fazer? Basicamente, vai esperar eles te enviar um código de convite, tá? Isso aqui não é código de convite meu, não. Eles que mandam exclusivamente para ti, tá? Por isso que muitos de vocês pediram um código e eu não tinha como mandar para vocês. Basicamente, eles vão informar aqui que eles mandam uma vez. Eu vou traduzir a página aqui e ele não vai carregar. Dá um bugzinho aqui na hora de atualizar esse aí. Mas enfim, basicamente, você vai registrar aqui o teu e-mail. Registrou o teu e-mail. Uma vez por semana, eles mandam código de convite para todos, tá? Então, você vai receber esse código de convite exclusivo lá no teu e-mail. Então, basicamente, é assim que você faz o seu cadastro. Vem aqui no site, bota o teu e-mail, clica em enviar. Vai lá no teu e-mail que eles vão me mandar um e-mail. Clica no link para confirmar o teu cadastro prévio no jogo beta, na fase beta aqui. Daí, você vai esperar o código ser enviado para você. Basicamente, isso. Esse é o passo de cadastro muito simples. E aí, o passo 2, basicamente, é o que eu acabei de falar. Você vai lá no teu e-mail, abre o e-mail, clica no link que eles vão te enviar lá para você confirmar o teu cadastro. Daí, você vai vir para o passo 3, que é coletar o teu código de convite. É o que eu falei. Você espera eles enviarem o código para vocês. Basicamente, eles vão enviar lá um e-mail. Eles vêm com esse template aqui, com o código de convite. Você copia este código e já salva, se você quiser. Então, você já identifica ali o teu código. Quando este código chegar no teu e-mail, que seria o passo 3 para você verificar, você vai para o passo 4, que é, basicamente, já baixar o aplicativo e fazer os primeiros passos ali, os primeiros processos. E aí, é justamente isso que a gente vai fazer agora no passo 4, que é baixar o aplicativo Genopets para a gente já dar início aqui na criação do NFT. Mas antes, quero te convidar a me seguir lá em meu Instagram, robô Giovanni Lopes Oficial, pois lá eu estou sempre compartilhando conteúdos sobre como ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas de forma automatizada, de forma segura. Então, não perca essa oportunidade. Além do que eu compartilho o meu dia a dia e a gente pode ficar um tanto que mais próximo. Isso é muito legal. Então, segue lá, Giovanni Lopes Oficial. Então, vindo aqui para o passo 4, que é baixar o aplicativo. Basicamente, neste mesmo e-mail que você vai receber com o código de convite, vai vir aqui as opções para você baixar o aplicativo. Tanto Android quanto iOS, você escolhe o seu sistema operacional. No meu caso, aqui eu escolhi o Android. E aí, basicamente, eu vou clicar aqui em instalar. Clique em instalar, ele vai instalar tudo certinho. Eu vou clicar em abrir. Daí, ele já vai abrir o aplicativo. Pronto, eu já consegui baixar o meu aplicativo. Agora é a hora de ir para o próximo passo, que é fazer o login. Na verdade, fazer o cadastro. Na verdade, o login, porque o cadastro você já fez. E aí, para fazer o login é muito simples. Quando você clicar ali para abrir o aplicativo, ele vai carregar e vai vir para essa página. Daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai optar por fazer login. Porque o cadastro a gente fez lá no site para obter o código. Ah, talvez se eu fizer o cadastro diretamente no aplicativo, eu consiga receber esse código? Talvez. Eu não vou te garantir, porque o que eu fiz foi daquela outra forma. Então, estou te passando aquilo que eu fiz. Show de bola? Então, você vai clicar aqui em login. Clicou em login, você vai colocar aqui o teu e-mail. Só que a gente não cadastrou o nosso senha. A gente colocou apenas o nosso e-mail lá. Daí, o que a gente vai fazer? Vai clicar aqui, esqueceu sua senha. Você vai clicar aqui, daí aqui nessa página você vai colocar o e-mail que você registrou só para eles meio que fazer a recuperação do teu e-mail. Então, você clica aqui, vai aparecer uma página bem aqui abaixo. Você clica então para eles enviar um e-mail para você. Você vai clicar lá no teu e-mail que eles te enviarem. Daí, você clicando no link que está lá para fazer o reset, você vai vir para essa página. Daí, você vai colocar aqui a senha. Vai repetir a senha, cria uma senha legal aí. Salve essa senha. Aí, você vai clicar aqui, reset password. Feito isso, você vai definitivamente conseguir fazer aí a tua criação de senha. Daí, você volta novamente no aplicativo, abra ele e clica em login. Daí, agora você pode fazer o quê? Você pode clicar aqui, colocar o teu e-mail, colocar a tua senha, fazer login e você vai efetivamente entrar no aplicativo. Só que aí tem um último passo aqui muito importante, que é basicamente você pegar o teu código de convite que foi enviado lá para o teu e-mail. Vai inserir ele aqui. Vai clicar aqui nessa parte que vai aparecer aqui para ti, ó. Né? Parte para colar. Daí, você vai clicar aqui em digite para ele basicamente confirmar. Daí, você vai efetivamente entrar no aplicativo. Aqui, você já entrou no aplicativo. Já fez aí o teu login da forma correta, já com o código que eles enviam. Lembrando, não sou eu que passo esse código. Esse código é gerado única e exclusivamente para você. Até o momento, eu não sei nenhuma forma de ter código de convite nem link direto de convite de indicação. E tendo entrado, então, no aplicativo, efetivamente, você vai gerar o seu primeiro NFT, porque é basicamente através do NFT que você vai conseguir aí ganhar. Mas antes, quero te falar que se você quiser ter oportunidades diárias de ganhos gratuitos no mercado de criptomoedas, é só entrar lá em nossa comunidade do Telegram, porque lá diariamente a gente está compartilhando várias oportunidades para basicamente você ganhar criptomoedas gratuitamente e outras formas de ganhar dinheiro também no mercado de criptomoedas. Então, entre lá em nosso grupo, na nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Efetivamente, quando você entrar ali, só voltando aqui, quando você entrar, você vai clicar aqui, digitar Genoveso, que é para você criar ali o teu primeiro Genoveso. Quando você fizer isso, vai carregar essa página aqui. Aí você espera que ele vai abrir aqui, basicamente, esta página, onde ele vai te fazer perguntas. E aí você tem duas opções sempre, clicar na parte de cima, clicar na parte de baixo. Então, o teu avatar espiritual que eles falam vai ser gerado a partir das respostas que você der aqui. Basicamente, vai dar o teu sentimento, digamos, a tua personalidade. Então, o que acontece? Você pode clicar em cima ou embaixo sempre para uma das perguntas. Então, eu basicamente não traduzi isso aqui, porque se você fechar o aplicativo e voltar novamente, ele vai sair da página. Então, eu fui só clicando aqui em uma das opções. Então, a primeira pergunta, eu nem sei se eu cliquei em cima ou embaixo. E a segunda da mesma forma, cliquei em cima ou embaixo. E você vai clicando em cima ou embaixo até gerar o teu primeiro GenoPatch, o teu Genoveso, já com o teu NFT. E aqui, basicamente, criou o meu NFT, tá? Cada um vai ter o seu. E aí, basicamente, aqui é um bebê. Basicamente, é um bebezinho. Daí, você vai, conforme você vai jogando, vai evoluindo. Ele vai evoluindo e vai chegando naqueles patamares da imagem que você viu no comecinho do vídeo. Então, chegou aqui nessa parte, você vai clicar aqui para prosseguir. E aqui ele vai te trazer informações do teu GenoPatch, tá? A classificação dele, quais que são as misturas de animais e tudo mais que deu, então, as características do teu NFT. Aqui vai vir mais detalhes também do teu NFT. Basicamente, você pode ir clicando aqui para prosseguir, tá? E aqui você vai quase que finalizar a criação do teu NFT. Onde, basicamente, aqui você vai clicar neste lápis para você dar o seu nome aí para o teu GenoPatch. Aqui ele vem com o nome aleatório, ó. O GenoPatch, hashtag, sei lá. Aí você clica aqui no lapizinho. Você vai dar o nome. No meu caso, aqui, coloquei meu nome mesmo. Cliquei aqui na setinha e aí eu já criei o meu primeiro NFT, o meu GenoPatch. Aí aqui ele já vai me identificar, no meu caso, que eu dei 20 passos. Aí o que acontece? Eu não sei se isso aqui é padrão só para você iniciar o aplicativo. Não sei, tá? Você vê aí quanto que vai aparecer para você. Mas, basicamente, quando chegar aqui, você vai pressionar o teu dedo. Vai pressionar, ele vai meio que contabilizar. E aí vai, basicamente, você vai ganhar aqui 200 de energia. Basicamente, os teus passos, eles são convertidos em energia. Por exemplo, 20 passos, converteu em 20 de energia e aí depois eu posso converter esses 20 de energia em XP, que é o que evolui o meu GenoPatch. Então, eu clico aqui para prosseguir e aí, basicamente, eu entrei no jogo. Daí eu só vou precisar dar algumas permissões justamente para ele captar esse movimento. Então, eu vou clicar aqui para ele dar acesso. Eu clico aqui para ele dar acesso e aí ele vai pedir acesso ali ao movimento do meu celular e tudo mais. Outra coisa importante também é permitir as notificações aqui, caso você queira. É interessante, tá? E aí, se ele pedir mais confirmações, você também dá, tá? Vai dando as confirmações necessárias. Aqui também é importante você dar a permissão para as notificações. Vai dando permissão e tudo mais, porque ele precisa captar os teus movimentos. Então, você precisa dar essas permissões. Aí, aqui, você vai clicar aqui para prosseguir e pronto. Você criou, efetivamente, o teu primeiro GenoPatch. Daí que você já está na página inicial do aplicativo, onde é que você pode jogar. Então, é assim que baixa, faz cadastro, cria o teu primeiro GenoPatch que você já está apto a conseguir ganhar aí as tuas moedas, os teus ativos de forma gratuita, apenas caminhando. Mas, calma que não parou por aí. Tem muita coisa ainda que eu preciso de passar. Primeira coisa, eu vou te passar mais detalhes sobre esse jogo no link que eu vou deixar aqui no card, na descrição do vídeo, tá? Onde eu abordo mais sobre esse jogo. Já faz um tempo que eu abordei sobre ele aqui no meu canal, em outro vídeo, tá? Basicamente, o GenoPatch foi o primeiro jogo nessa pegada de Move to Earn. Ou seja, Move-se para ganhar, que eu tive contato, depois eu vi aí, eu tive contato com o Sweatcoin e vários outros. Então, esse vídeo aqui é bem completo, mas eu vou compartilhar especificamente o link, o momento onde eu falo dele, que é nesse trechinho aqui, tá? Então, fica esse link aí para você ter como mais conhecimento sobre o jogo. Você vai entender muito mais sobre o jogo. E aí, já aproveitando, compartilha esse vídeo aqui com os teus amigos para eles também terem essa oportunidade, conhecer essa possibilidade de eles estarem ganhando retomadas gratuitamente, dinheiro consequentemente, apenas caminhando e realizando simples tarefas aqui através deste novo jogo. É o que eu sempre falo, quem chega primeiro bebe água limpa e este jogo aqui está só no começo. O ativo já tem valor de mercado, tem grandes perspectivas pela jogabilidade, enfim, é um jogo muito bom. A outra coisa muito importante é que você deixe aqui nos comentários se você quer mais conteúdos sobre este jogo, tá? Porque, basicamente, esses aqui são apenas conteúdos introdutórios. Tem muito mais coisas para a gente abordar sobre este jogo. A questão de evoluir os NFTs, como vender, como fazer o jogo ali na prática, enfim. Tem uma série de conteúdos que eu posso trazer aqui para vocês. Então, se vocês quiserem conhecer efetivamente tudo sobre este jogo, deixe aqui nos comentários que eu trago, então, mais vídeos para vocês. E vamos, então, aqui conhecer um pouco do jogo por dentro aqui diretamente na tela do meu celular. Bom, já que estou compartilhando aqui a tela do meu celular com você, basicamente este aqui, ele é o jogo, tá? Ele é um jogo relativamente pesado, tá? Então, dependendo do teu celular, vai travar um pouquinho. Mas a questão é que ele está nas primeiras versões ainda. Então, ele tem muito a evoluir. Como eu já falei, é um jogo novo, tá? Então, assim, aqui você vai ter o teu Genoveso e tem várias formas de você ganhar aqui, tá? Você pode tanto fazer a comercialização de NFTs, vender os teus NFTs, fazer o upgrade do teu, enfim. Tem uma série de coisas que você pode fazer aqui. Como eu já falei, o objetivo deste vídeo é mostrar como baixar, fazer cadastro e gerar o teu primeiro NFT, quer mais vídeos mostrando como joga, todos os detalhes, eu trago aqui no vídeo, mas aqui no canal. Mas, basicamente, aqui a premissa é a base. Você vai caminhar e conforme você caminha, você vai ganhando vários pontos de energia e você consegue converter em XP. Enfim, é XP. E, basicamente, então, aqui ó, a minha meta de área que eu coloquei foi dar mil passos. Se eu bater essa minha meta, eu vou, então, ganhar vários prêmios, várias paradinhas ali que eu posso estar usando no jogo. Então, aqui tem várias funções, tem configurações, enfim, tem aqui a opção de referência, mas isso aqui não abre pra mim. Olha só, abriu, interessante. Se eu conseguir compartilhar link, não sei se tem como compartilhar link, mas parece que tem. Interessante. Se der pra compartilhar link, galera, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Não tinha abrido essa opção pra mim ainda não. Mas, basicamente, aqui você vai ter tudo e aí você vai caminhando, vai contabilizando os teus passos. E aí, basicamente, você vai clicar aqui, pressionar aqui no centro, conforme eu ensinei no início do vídeo. Ele vai, então, jogar pra cá depois de energia. E aí, você vai converter em XP pra evoluir o teu NFT, enfim, uma série de coisas, tá? Então, assim, quer mais vídeos sobre este jogo? Deixe nos comentários que eu trago, então, toda essa questão de jogabilidade, mais detalhes. Porque o foco do vídeo, desse vídeo aqui, não é esse. O foco do vídeo é o que eu entreguei anteriormente. E, claro, pra você receber estes próximos conteúdos, você tem que estar inscrito aqui no canal. E tem que também ter ativado o sininho das notificações na opção Todas. E também ter ativado as notificações do teu aplicativo do YouTube pra você receber, de fato, as notificações dos nossos vídeos. Então, inscreva-se aqui no canal e faz todos esses trâmites aí, porque é muito importante pra você. E pra mim também, claro, que vou conseguir crescer ainda mais o meu canal aqui no YouTube. Complemento, eu vou deixar aqui, de um dos lados, a nossa playlist sobre o jogo Genopets. Conforme vocês forem querendo vídeos, vou trazendo e vou colocando aí pra vocês. Então, vai estar uma playlist completa pra vocês entenderem tudo sobre o jogo. Do outro lado, eu vou estar também deixando um vídeo muito legal, onde eu vou estar apresentando, além dos Genopets, outros quatro aplicativos pra vocês estarem ganhando criptomoedas apenas caminhando. Então, espero que esse conteúdo aqui tenha sido relevante pra você. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!